A polícia procura por uma quadrilha que assaltou uma casa em Ribeirão Preto, no interior do estado. Os criminosos renderam a família que mora na casa quando eles entravam na residência. Os criminosos ficaram escondidos em cima desta árvore, em frente à residência. Quando o casal de idosos e o neto abriram o portão, os bandidos apareceram e anunciaram o roubo. Não, não me ameaçou assim, nem agressão, nem nada, apenas mandou a gente operar, ficar quieta. A família ficou refém dos assaltantes. Procurei ficar calma e ele depois tirou nós da sala, levou eu e ele para o banheiro, ficamos no banheiro nós dois, né? E o meu marido com eles, pegando as coisas, tudo. Os criminosos trancaram as vítimas no banheiro enquanto colocavam os eletrônicos no carro. O carro da família, usado na fuga, foi abandonado logo depois. Os ladrões ainda não foram encontrados. A ação, que durou 18 minutos, deixou os moradores traumatizados. A gente fica com medo, né? A gente sempre tem que ter a atenção dobrada agora. Para tirar em casa, na hora de sair, à noite.